E eu lembro da gente ficar jogando um joguinho, que era o Decathlon Tinha que ficar fazendo assim com as teclas Pra ele correr e meu pai ficou bravo Porque a gente só, tipo, o teclado todo novinho As teclas todas fodidas já Eu sou muito ansioso, fica tanta coisa Meu, agora lançou um card que você enfia e que você liga O RFID que toca, você tá louco? E acho que o digital, ele já tá incorporado A gente não pode mais ficar separando como uma... Não é mais um momento Ele tá lá Profissionalmente eu peguei a transição de publicidade Que a gente discutia, que você ia estar no cinema, outdoor, não sei o que Daí eu falava, na internet não, não vai gastar dinheiro com aquilo ainda não Quantas pessoas vão ver o seu outdoor? Ah, 46 mil carros passam por ali A televisão acaba sendo um aparelho, né? De transmissão de imagem As tecnologias estão entrando tudo lá dentro Tem o Facebook Live, tem o Netflix, já tá tudo lá dentro Eles têm que entender que a pessoa não tá mais comprando papel Acabou Eu vou chamar o Uber Tá lá, 4 minutos Por que que o Uber não faz parceria com o público? O público lança um vídeo de 4 minutos pra te colocar exatamente no tempo de espera O conteúdo é a coisa que mais vale dinheiro, um conteúdo bom hoje em dia Agora o difícil é a curadoria O publicitar não pode esquecer de ser ético independente do que o cliente peça O mundo vai fuder muito Essa coisa, educação Eu acho que vai ser o tema Já deveria, tá sendo em algumas pequenas partes Mas só devia se discutir educação Porque é muito base Faltam uns porquês Por que que a gente tá aprendendo física no ano? Eu vou usar isso aonde? Estatística? Desvio padrão? Como é que faz vinho? Por que que eu não tenho na escola isso? Vida, né? Tipo, aula da vida Não sei Como que eu posso ser melhor pro mundo? É uma aula disso? Tem a geografia, história e ser melhor para o mundo Tipo, aula da vida Tipo, aula da vida